Você sabe o que é uma ópera? Ópera é um drama musicado. No programa de hoje você vai conhecer os bastidores de um grandioso espetáculo. A ópera Aida. O figurino, os personagens, o cenário e a produção. Tenho certeza de que você irá se deslumbrar com cada detalhe. Você vem comigo? Então vamos lá. E o responsável pela direção desse grandioso espetáculo é o nosso querido Juarez Cabelo. Tudo bem, Juarez? Tudo bem, como é que você vai? Tudo jóia. E é um espetáculo grandioso, deve ter te dado bastante trabalho, né ou não? Não, sem dúvida. É um espetáculo que envolve, na verdade, vamos dizer, 400, 400 e tantas pessoas. É sempre uma coisa que requer um carinho, um cuidado especial, né? E você já tem bastante experiência nessa área. Fala um pouquinho dos seus trabalhos. Eu estrei em 74 numa boêmia no Rio de Janeiro e a minha carreira envolve Japão, Estados Unidos, América do Sul, Inglaterra, França, Itália. Foi o primeiro, talvez o único brasileiro a fazer Rêndle em Londres, né? Isso me deixa muito orgulhoso. E voltar à minha terra e fazer um espetáculo como Aida aqui em Belo Horizonte é um prazer. Sempre renovado. E desde a primeira temporada de Aida, você é o responsável. Você poderia contar um pouquinho da história dessa peça, dessa ópera maravilhosa? A verdade é que Aida é uma das poucas óperas encomendadas à Verde, né? Ela seria feita e realizada para comemoração da inauguração do Canal do Suez, né? Mas atrasou um ano devido problemas técnicos, etc. Então ela estreou no Egito, conforme a encomenda, antes de estrear na Itália. E é, sem dúvida nenhuma, uma das óperas mais vistas e mais elogiadas do mundo inteiro. Quando foi encomendada, o Bey do Egito falou com Verde que queria uma história egípcia, entendeu? Então ele criou o amor de Aida e Radamés, uma escrava egípcia com um general egípcio. Que por sua vez tem o terceiro amoroso com Amneres, que é a filha do faraó. E aí a história se desenvolve maravilhosamente bem, terminando, como toda boa ópera, numa grande tragédia. E a ópera é toda em italiano, mas há tradução simultânea. Sim, teremos uma tradução simultânea que é muito boa para o público, né? Porque traz o público mais perto da ópera, que é uma das intenções daqui da Fundação Clóvis Salgado do teatro, né? E você me disse também o seguinte, que pelo fato de haver mais ou menos 400 pessoas em cena, isso não tirou o seu sono. Não, não, eu estava falando para vocês anteriormente que uma ópera minimalista com dois componentes só, dois atores, dois cantores, às vezes é mais perigosa e mais difícil. Não, não, não me tira o som, não. Nós vamos conversar com o senhor Mauro Verquema, que é o presidente da Fundação Clóvis Salgado. E a Fundação Clóvis Salgado foi responsável por trazer a ópera A Ida para o Brasil, não é mesmo? Sim, o ano passado nós comemoramos o centenário de Gerd, da morte de Giuseppe Verde, que tem no seu elenco várias óperas, já montamos quase todas, mas tem a A Ida, que é a mais grandiosa. Fazer a Ida é uma espécie de desafio, seja pela qualidade artística da montagem, seja pelo tamanho que é exigido. Nós temos hoje todo o nosso pessoal envolvido, envolvemos nessa Ida mais ou menos 350, 400 pessoas, mas temos uma boa resposta de público. Em matéria de espetáculos, existem outros projetos comandados pela Fundação Clóvis Salgado do Porte da Ida, da ópera Ida? É, todo ano nós temos temporadas de ópera. Esse ano nós ainda vamos fazer pelo menos umas duas grandes óperas. Talvez um Fausto de Gounod, talvez um Dom Pasquale, possivelmente um Macbeth, que é uma produção associada com São Paulo. E no final do ano, certamente um grande espetáculo com os alunos da escola e talvez um Morcego de Strauss. Então, isso por quê? Porque a vocação, a excelência de atuação do Palácio das Artes é exatamente na ópera. Para isso que temos uma orquestra sinfônica, um coral lírico, um corpo de baile e toda uma equipe de cenografia capaz de produzir grandes cenários, grandes figurinos, como é o caso da ópera Ida, que é de dimensões elevadas. Agora a gente vai invadir o camarim da cantora que faz a princesa Aida. Ela já está se maquiando e eu já me informei, são duas horas só de maquiagem, duas horas só fazendo maquiagem. Olha só como ela já está bela. Tudo bem? Qual é o seu nome mesmo? Patrizia Morandini, em italiano, não é? Patrizia Morandini em português. Você é meio italiana, meio brasileira? Eu tenho papai italiano e mamãe brasileira. Eu acho que é um conúbio fantástico, hein? Papai italiano e mamãe brasileira, sim. Fica uma coisa, quais outras peças ou óperas que você já fez? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Olha, eu canto, são 18 anos. Aqui em Belo Horizonte eu já fiz, o ano passado, a Ida. Uma montagem de Ida que foi feita em 1995 num estádio de futebol. Depois eu fiz Bohème, Carmen e Butterfly. Cantei muito no Palácio das Artes, todo mundo aqui é meu amigo e foi muito bom. Agora estou chegando de uma montagem de Cavaleria Dursticana no Festival de Manaus. Semana passada fizemos lá. É uma vida assim, é muito boa. E os cuidados com a voz, já que você precisa cantar, tudo em italiano. É, graças a Deus pra mim não é um problema, porque eu conheço muito bem italiano, aliás, falo melhor do meu português, que é um pouco assim. Mas pra pessoal estrangeiro é um pouco complicado, né? Mas é um idioma muito fácil pra cantar, que é muito aberto e facilita a emissão vocal. Pra nós é bom. Quanto tempo de ensaio? Olha, nessa Ida eu cheguei, acho que uma semana. Mas é uma remontagem, não é? Porque já nós trabalhamos no ano passado sobre essa produção, pelo menos 20 dias de ensaios com os solistas. Mas é claro que o pessoal ensaiou com toda a figuração e tudo, muito tempo. E você é tão clarinha e faz uma personagem negra. Quer dizer que você deve ficar bastante tempo aí, sofrendo um pouquinho com a maquiagem. Não é nenhum sofrimento, não é? Você que é maquiadora? Eu ajudo em tudo. Você ajuda em tudo, né? É. Como é que é isso? Fica duas horas, mais ou menos, aí se maquiando. Você não perde a paciência, de maneira alguma. Tu tem um prazer de fazer a Ida. É lógico, é personagem, não é? Quando você canta Butterfly, que é uma outra ópera, é uma japonesa. Daí também são duas horas de maquiagem. Mas é muito bom. Para nós, duas horas não é nem tanto. Pensa bem em um filme que fica cinco horas de maquiagem e tudo. Não, é muito bom. É muito bom. É o trabalho mais difícil que você já fez. Te deu mais trabalho mesmo. Essa ópera é dificílima para o soprano, que canta quase sempre. Entra em Xena e fica lá. E Butterfly também, que eu já falei. Uma ópera difícil também é Trovatore. Mas não tem muitas óperas fáceis para mim a vocalidade, não. É um soprano espinto, pesado. Todas coisas dramáticas, assim. Mas bonitas. Com tanta experiência, você ainda fica nervosa no momento da apresentação, no momento em que realmente você vê que vai entrar em cena. Como é que é? Como é que fica o coração? Mais nervosa do que no começo. Porque no começo tem um pouco de cara de pau, né? A gente entra e canta. Agora que o nome é mais conhecido, é lógico que a responsabilidade é maior. Mas depois, entrando no palco, a coisa passa e vai para frente. E passeando aqui pelos bastidores da ópera Aida, nós chegamos à parte de trás do palco. Nós vamos conversar com os figurantes. Olha só como eles já estão praticamente todos prontos. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Tudo bem. Núbia. Núbia, você já fez parte de alguma outra ópera, de algum outro espetáculo? Da Aida mesmo, no ano passado. E como é que fica o coração? É legal fazer? É. Com certeza. É pouco tempo a figuração, mas é muito bom. Ah, certo. Como é que é o seu nome? Luísa. Luísa. O que você vai fazer nessa ópera? Eu vou carregar incenso. Você é uma serva. Isso aí. É pela primeira vez que eu estou participando. E estamos aí, né? Você é de Belo Horizonte mesmo? Sou. Sou de Belo Horizonte. Certo. Muito obrigado. Como é que é o seu nome? Carolina. Carolina, você também já participou da outra temporada de Aida ou não? Não, é a primeira vez. Primeira vez. É. E a responsabilidade é muito grande? A minha é. Porque a ópera começa toda numa flor que eu deixo no chão. Aí é que a ópera começa, é bastante responsabilidade. Como é que foi feita a escolha dos figurantes? Nós fazemos balé aqui no Palácio das Artes, aí eles chamaram a gente. Ok, eles vão entrar em cena, a gente vai interromper um pouquinho. Olha só, nós não queremos atrapalhar. Elas já estão prontas para entrar em cena. O coração batendo forte, hein? Nós vamos começar com mais alguns figurantes que estão se preparando para entrar em cena. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Tudo bem, Silvio. Silvio, qual vai ser o seu personagem na peça? Na ópera, na verdade. Florista e vou fazer sacerdote. Como é que está o coração? É, a mil, né? Como é que você fica sabendo o horário certo de entrar? Bom, nós já ensaiamos antes, né? E tem um momento na música, na cena que a gente tem que entrar antes. Certo, aí você entra no palco e faz o quê? Dá um giro. Bom, sacerdote é mais comportado, né? Então ele tem que ficar mais quieto um pouco. Tá certo, muito obrigado. E você, como é que é o seu nome? Judson. Você vai fazer o quê na ópera Aida? Sacerdote também. Então você vai ser comportado igual a ele? Bom, exatamente. A gente tem que ficar sério, comportado. Não pode nem olhar para as bailarinas, para as sacerdotisas. Que pena, hein? É, que pena. E você já fazia alguma coisa aqui no Palácio das Artes? Já trabalhava aqui no Palácio das Artes? Como é que foi a escolha? Não, já tem sete anos que eu trabalho aqui, né? No coral lírico. Então já tem um tempo que eu estou cantando as óperas aí também. Isso é muito legal, né? Ópera, eu adoro ópera. Tá certo, muito obrigado e parabéns. Olha só, do lado de cá nós temos outros figurantes também. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Opa, Eduardo. Você também vai ser um sacerdote? É, eu vou fazer parte do... sou do coral lírico e sou um sacerdote também. Qual a dificuldade de participar de uma ópera tão grandiosa como essa? Bom, a dificuldade é grande. A música, a própria cena, exige muito do cantor e a gente tem que ter um preparo muito grande também para isso. E todos os integrantes da ópera Aida estão aqui aguardando. Grande parte deles já está aqui aguardando o momento certo de entrar, concentração absoluta. Mas existem uns figurantes especiais que são esses simpáticos cachorrinhos. Olha só que bonitos. Eles são cachorros russos. A gente vai conversar com esse figurante aqui. Como é que é o seu nome? Meu nome é Imatlada. Imatlada, eu fiquei sabendo que você entende tudo sobre cachorro. Olha só, gente, esse cachorro está... Aliás, os cachorros me perseguem, você sabe, né? Eles não mordem, não. Não, não mordem. Você é figurante da ópera Aida, mas está aqui aguardando o momento certo de entrar, tomando conta dos cães. Ele já fez a primeira apresentação, agora vai entrar na segunda, na Marcha Triunfal. São cachorros de uma raça russa? Cachorro de origem russa, super dócil. Cachorro de taça grande, também podendo ser usado como trompanha, pela docilidade deles. São super mansinhos, super dócil. Você vai entrar com esses cães em cena? Eu vou entrar com os dois. Essa menina vai entrar com aquele vermelhinho. Como é que é o seu nome? Digenane. Qual a diferença desses cães aqui, um que é mais branquinho e outro mais vermelhinho? Não é muita diferença assim? São todos russos? Essa pelagem, porque eles são filhos de uma tadela preta e branca e o macho preto e branco. Então deu essa pelagem, mas podem dar preto, podem dar lobo, todos cinza e podem dar vermelho. Os cachorros são muito variados. E nós vamos conversar com o figurante que literalmente monta no cavalo, hein? Tudo bem? Como é que é o seu nome? Cabe de Jasson. Olha, você é da polícia militar? Cavalaria, isso mesmo. Cavalaria. Exato. Então por isso que você foi selecionado para participar dessa ópera? Provavelmente sim. Porque você já domina e não corre o risco de, de repente, o cavalo sair desenfreadamente pelo Palácio das Artes afora. Não, de forma alguma. A gente é treinado diversos tempos e não tem nenhum problema assim. Primeira vez que você participa de um espetáculo assim? É, a primeira vez. E em cena, o que você faz quando você entra com um cavalo? O que eu faço? Você só fica com um cavalo um pouquinho assim em cena? Como é que é? Não, no primeiro ato entra um rapaz montado e eu puxando o cavalo, né? Agora no segundo ato entra o restante dos policiais, eu vou em primeiro e mais quatro vão comigo. É só para passar na frente lá da peça. Tá certo. Muito obrigado. Boa sorte, hein? Que o cavalo colabore aí para que tudo saia da melhor forma possível. Tenho certeza que na sua parte vai dar certo. Não, é tranquilo. O cavalo não dá problema nenhum, não. Tá certo. Muito obrigado. A gente vai continuar aqui pelos bastidores da ópera Aida, vendo o que a gente encontra de mais interessante. São cerca de 400 pessoas envolvidas na ópera Aida, que tem duração de 3 horas e 20 minutos. Ela já foi encenada em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia da grandiosidade, o espetáculo traz em cena a banda sinfônica do Palácio das Artes, 55 soldados do exército, 5 cavaleiros da polícia militar e um grande número de figurantes. Nós vamos agora acompanhar aqui nesse outro camarim o trabalho da Adriana, ela que está maquiando aqui alguns figurantes. Tudo bem, Adriana? Muito joia. Adriana, esse é um trabalho delicado, porque você tem que levar em consideração os traços da cultura egípcia. Isso. Apesar de a gente estar reforçando a maquiagem, colocando mais grossa, inclusive porque é muito distante o palco da plateia. Então, para poder estar mais visível o traço. Olha, Adriana, você também está se maquiando aqui, hein? Como é que é? Você testa em você mesma aí ou não? Isso aí foi meio acidente. É, completamente acidente. Mas me conta uma coisa. Ali, olha, nós estamos vendo uma figura. Você está tirando traços daquela figura ali, tendo como base aquela foto ali, aquela figura? É, na verdade, o traço a gente já trabalhou antes, mas ficam para os figurantes, né, observarem como que é o traço, de forma... para poderem eles terem noção, mais ou menos, do que vai ser feito. Segredos, segredos. O que você usa aí para maquiar o pessoal? O que a gente está usando é um pancake colorido para poder... é uma maquiagem para artistas mesmo, palco, essas coisas. Dura muito tempo? A base de água ou não? Suor? A água pode borrar com suor, mas dura um tempo bom, que é o do espetáculo. São muitas pessoas, não há como ficar retocando a maquiagem de todos eles, né? Não, mas tem uma durabilidade boa que dura até na hora do espetáculo. Se a pessoa não borrar, tipo, está borrando o meu rosto, fica tranquilo, até o final do espetáculo. E para poder tirar com óleo, para poder não machucar, porque a maioria das pessoas não tem costume com maquiagem, para poder não irritar o olho. Tá certo. Muito obrigado, Adriana. Mas a gente está vendo aqui, olha, você está se auto-maquiando. É. Qual vai ser o seu papel na ópera Aida? Eu sou bailarino, faço parte da ópera. Na ópera, a gente faz uma participação no final do segundo ato, é uma coisa rápida. E você não... você dispensou ali a ajuda da Adriana? É, porque faço parte do meu ofício, me maquiar, né? À medida que o espetáculo vai sendo desenvolvido, a gente mesmo que desenvolve a maquiagem e tal, já... Para agilizar, porque num elenco tão grande, né? Não tem como ficar dando atenção particular a cada um. E quem já faz parte do ofício, já segue em frente. Essa é a Eliane Fadiolli, a maestrina do coral lírico. Tudo bem, Eliane? Fala um pouquinho do seu trabalho. Como é que é comandar essa parte reger, né? Na verdade, esse coral maravilhoso da ópera Aida? É um trabalho muito específico, que é um coro muito especial também. É o único coro profissional do Estado, né? E é especialista em obras sinfônico-corais e óperas. Óperas. Então, tem que ser vozes, assim, muito bem escolhidas, vozes possantes e com potencial lírico, né? Muito grande. É porque o repertório que eles divulgam, né? Que eles executam é de extrema dificuldade vocal e musical. Então, é um trabalho bem... É gratificante no final, mas ele é bem puxado, bem pesado. Na ópera Aida, existe algum diferencial com relação às outras que você já trabalhou? Não. Todas as óperas de Verdi têm um peso, né? O Verdi, o Puccini, esses compositores italianos, a ópera exige, tem uma exigência vocal muito grande. A Aida é pela suntuosidade, né? Da própria envolvimento, da história, né? Todo o enredo da ópera. É sempre muita gente envolvida. São sacerdotes, é o povo, né? Escravos. Então, exige, assim, um contingente humano muito grande e uma massa humana muito potente. E este é o maestro preparador do coro, Luiz Aguiar. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Eu sei que você tem uma carreira já de bastante sucesso aí, nessa área. É, graças a Deus. Nós estamos comemorando 47 anos de estreia. Eu estreiei com 19 para 20 anos. E já fiz muitas óperas. E Aida, que é das que eu fiz menos, essa é a minha 18ª récita. Mas Traviata, por exemplo, Cavalieria Russicana, já viraram há centenas. Eu já fiz umas 110 cavalerias, umas 90, 88, 89, por aí. Traviatas. E aí, por aí vai. O senhor é o maestro preparador do coro. Qual é a diferença entre o senhor que prepara o coro e aquele outro que fica lá, em cena mesmo? É, o maestro preparador do coro é um trabalho anterior, muito minucioso, e que o coral é obrigado a cantar de cor. Os músicos da orquestra não tocam de cor, né? E o maestro de coro quase sempre é solicitado, nessa ópera principalmente, a atuar internamente para repasse de tempos, para as regências internas, as mutações de cena, fazer a dinâmica necessária. E o maestro, a concertatura, quer dizer, o que reúne tudo, ele reúne o maestro do coro, os auxiliares, os internos, e ele dá a coordenação geral, unindo vozes solistas, vozes do coro e a orquestra. E depois de ter acompanhado a preparação do espetáculo, fique agora com um pouquinho da ópera Aida. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima. Obrigado. Obrigado.